No vídeo anterior, falamos sobre a Alta Idade Média, a consolidação do sistema feudal, do poder da Igreja Católica e da expansão muçulmana. Essa expansão vai motivar as cruzadas e, consequentemente, vai estimular o comércio. Vamos entender isso melhor. Me chamo Bia e hoje vou explicar a Baixa Idade Média. A Igreja Católica tinha sua sede no Reino Franco, agora Sacro Império Romano de Germânia. Pelo fato de muitos reinos terem se convertido do arianismo para o catolicismo, a Igreja influenciava esses reis a aceitarem aquele imperador. Era ela quem fazia essa agressão. O imperador recebia os olhos santos e teriam sido usados em Davi e Salomão. Põe a coroa, que representa a cabeça do reino. Põe o anel, que representa o casamento do monarca com a terra. E dá a espada, que representa o poder de vida e morte que ele terá sobre seus súditos. Mas o rei e os senhores feudais estavam se metendo muito nos assuntos da Igreja. Eles nomeavam os cargos de lá, inclusive o Papa, que seguiria seus interesses pessoais. No século XI, o Papa Gregório VII fez uma grande reforma interna para acabar com isso, a chamada Reforma Gregoriana. Agora os papas eram eleitos pelo colégio de cardeais. Apenas o clero poderia ocupar os cargos na Igreja e havia uma obrigatoriedade do celibato clerical. Obviamente, o imperador da época não iria aceitar isso facilmente, então houve muita tensão entre o imperador e o clero para decidir quem nomearia esses cargos. Em 1122, o imperador cedeu, desde que estivesse presente nas decisões. A Igreja Católica vai promover expedições militares para combater os pagãos e os muçulmanos, e assim consolidar sua hegemonia por toda a Europa. A ideia principal era acabar com a ameaça muçulmana e retomar Jerusalém, a Terra Santa. Essas expedições foram chamadas de cruzadas, e quem fosse até lá combater esses islâmicos ganharia recompensas do reino e de Deus. As cruzadas eram peregrinações que salvariam os homens dos seus pecados. Então, se morressem naquela guerra, iriam para o céu. E se sobrevivessem, ganhariam uma terra no reino. Bom lembrar que os combatentes variavam entre camponeses e nobres. Muitos filhos de nobres iam por conta da necessidade de terra. Afinal, apenas o filho primogênito herdava a terra do seu pai. Além deles, haviam muitos nobres que eram financiados pelos comerciantes. Esses comerciantes estavam ascendendo bastante pela Europa. Principalmente nas cidades italianas de Gênova e Veneza. Era importante para eles que Jerusalém fosse libertada para comercializarem com o Oriente. Então, investiram muito nas cruzadas, financiando muitos nobres para irem à guerra. Mas me deixe contar um pouquinho sobre a ascensão desses comerciantes, porque eles vão ser muito importantes daqui para frente. A população da Europa estava crescendo muito. Isso se deve ao desenvolvimento das técnicas agrícolas. Agora, haviam diversos alimentos diferentes e haviam excedentes de produção. Esses excedentes eram comercializados e assim os nobres teriam dinheiro para comprar os objetos de luz que os mercadores traziam. O mercado era interessante para o feudalismo. Os senhores feudais cobravam impostos dos comerciantes. Um para transitarem com as feiras pelo seu feudo e outro oferecendo proteção para dar segurança ao comércio. Esses mercadores revigoraram as cidades. Lá era o centro do comércio. Eles rodeavam o local de muralhas para proteger. Ali seriam conhecidos como os burgos. E quem vivia ali seriam os burgueses. A circulação monetária também aumentou muito. E é sempre bom deixarmos claro que o comércio nunca acabou na Idade Média. Na Alta Idade Média, houve uma diminuição. Mas o comércio nunca chegou ao fim. Na época dos carolingios, as feiras vendiam produtos agrários, de primeiras necessidades. Já na Baixa Idade Média, eles comercializavam produtos vindos do Oriente, tecidos mais elaborados e coisas do tipo. Enquanto isso, os servos trabalhavam ainda mais para produzir os excedentes. Além de pagarem cada vez mais impostos. A nobreza fazia de tudo para conseguir comprar aqueles produtos orientais luxuosos. Essa produção acessível vai trazer graves problemas para a Europa. Eles começaram a plantar até nos locais pecuários, diminuindo a produção de carne e leite. O desmatamento foi intenso, o adubo foi diminuindo, e logo o resto da produção também caiu. Além disso, houve uma época de intensas chuvas, que acabaram com as plantações de trigo e aumentou o preço do pão. A população crescia muito e já não tinha mais comida para todo mundo. Da mesma forma, o comércio começou a regredir nas cidades. Muita gente morreu de fome. E não bastando todos esses problemas, foi nessa época que chegaram as ondas da peste negra. Ela era transmitida por uma bactéria que ficava na pulga do rato. Esses ratos foram trazidos para a Europa pelos navios dos comerciantes, vindo do Oriente. A contaminação era certa. Além da transmissão pela pulga, também era transmitida de uma pessoa para outra. Toda essa crise abalou as estruturas feudais. Muitos sobreviventes correram para as cidades, e estavam menos infectados que o campo. Desde o começo da Idade Média, as relações de suzerania e vassalagem foram descentralizando o poder do monarca. No século XI, seu poder era simbólico e ele chegou a ser visto apenas como um poderoso suzerano. Mas a partir do século XII, os reis começaram a buscar formas de se fortalecerem novamente. Dentre alguns exemplos estão a exigência de fidelidade de todos os senhores feudais, compra de feudos, tomada de terra de vassalos rebeldes, organização de um sistema tributário e criação de um exército nacional. No século XIV, com toda aquela crise do feudalismo, o rei se mantinha cada vez mais forte e apoiava a burguesia. A partir daí, um leve sentimento de nacionalismo também nascia. Isso vai desencadear a guerra dos 100 anos entre a França e Inglaterra, ocorridos entre 1337 a 1453. Eles brigavam pela sucessão do trono francês. Esse conflito vai gerar mais crises para esses países. Em 1453, também aconteceu a queda da cidade de Constantinopla, capital do Império Bizantino, marcando o fim da Idade Média. Enquanto a França e a Inglaterra estão se despedaçando, Portugal e Espanha caminham para um estado cada vez mais absolutista. Vamos conversar sobre essa formação dos estados modernos no próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.